Donald Trump disse que houve fraude na eleição americana. Nunes Marques toma posse como novo ministro do STF. Mariana Ferrer é humilhada por advogado do réu durante audiências sobre estupro. Eu sou Raquel Lopes e esses são os fatos da semana. Os americanos votaram na terça-feira para escolher o novo presidente. Três dias depois, o resultado ainda estava indefinido entre Biden e Trump. Numa das eleições mais acirradas dos Estados Unidos, Trump disse haver fraude no processo de contagem dos votos e disse que vai entrar na justiça para revisar os números. O juiz Cássio Nunes Marques tomou posse como ministro do STF na sexta-feira. Indicado por Bolsonaro, ele ocupou o cargo do ministro Celso de Mello, que se aposentou. Aos 48 anos, ele é agora o ministro mais novo da corte. O julgamento do caso Mariana Ferrer gerou polêmica nesta semana após o site Intercept divulgar parte da audiência. As imagens mostram o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho humilhando a jovem. Ele defende André de Camargo Aranha, acusado de estuprar Mariana em 2018. O CNJ abriu investigação para apurar a postura do juiz Hudson Marcos frente à situação e do advogado. As imagens mostram o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho humilhando a jovem. Ele defende André de Camargo Aranha, acusado de estuprar Mariana em 2018. O CNJ abriu investigação para apurar a postura do juiz Hudson Marcos frente à situação e do advogado. A OAB também deve apurar a postura do advogado. Os desdobramentos desses e outros fatos relevantes você acompanha no nosso site ou aqui no canal do Poder 360. Inscreva-se para receber as notificações. Eu sou Raquel Lopes e esses são os 3 fatos da semana. Até logo!